Nesse filme eu tô fazendo a Baby. Charlie. Mãe. Essas são quatro gerações de mulheres, né? A Nathalia Timberg, a minha mãe, Marieta Severo. Eu e a Beatriz Morgana. Ô mãe, Dodó, comportem-se. Eu sei me comportar. Eu também. A Baby, ela é uma antropóloga muito bem intencionada, mas a graça dela é que ela é muito séria. Ela é muito cheia de convicções, ela é muito cheia de certezas. A favela é o futuro, a anarquia, as construções individualizadas. Puxadinho pra cá, puxadinho pra cá. Ao mesmo tempo, conclamando a união, cheia de ideias e sem nenhum senso prático. Eu fico usando jeans e tênis, essa coisa norte-americana ridícula que foi imposta ao vestuário ocidental. Ela chega no dia que a família tá tentando vender a casa, ela chega meio que aterrisa de helicóptero, porque ela tava no Acre, sem celular, então ela tava totalmente desconectada dessa família e volta tentando se inserir, achando que tem um lugar. Mesmo a filha dela, uma adolescente que já não tá mais nem aí pra ela. Vou fazer esse colarzinho de semente de jarina pra você. Hum, cheirinho conhecido. Vendo a Luga, meu terceiro encontro com a Betsy, o terceiro filme, eu fiz um curta com ela chamado por Dúvida das Vias. Eu tinha 19 anos, depois eu fiz o casamento de Louise com ela, fiquei cinco semanas filmando com ela em Brasília, eu e Dira Paz, Marquinhos Palmeira. A gente trabalha mais ou menos de 11 em 11 anos, sabe? Fui com 19, com 30 e agora com 42. A gente tem um excelente entendimento lá. Tchai! Tchai!